Carinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô gravando mais um vídeo sobre o Sars E hoje, a gente tá muito perto de ganhar um show Vamos lá, meu amor, gente Eu sei que não é tipo, um pouco tão bom Mas, eu vou te ver aqui Too pretty for pain Eu sei que não é tipo, um pouco tão bom Not the face Not the face I can't see another Not the face Not the face Porque eu fui... Eu sei que eu fui lá Hoje eu vou ver um pouquinho Vou ver O cheque O cheque Eu chequei E aí 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 Então gente Eu vou voltar aqui Olha aqui Quando eu acabar, eu volto, tá gente? Gente, voltei, voltei muito pouquinho Ninguém gosta de voltar Senhor, darn, dan te uninter Senhor, da vontade Deixa eu ver Se você ia beber Vê que lá, viva! Vê! Se você vier, vem Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se agora eu fico em segunda de novo ou em terceira? Se inscreva no canal. 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 E... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.